Com toda a universidade, com todos os cursos, buscando debater os assuntos da Petrobras a partir da ciência que cada campus estuda, para que assim a gente possa construir nossa crítica suficiente para debatermos a Petrobras em um ambiente social absolutamente saudável e com todas as premissas, limpando o terreno de várias fake news e debates que estão acertados exclusivamente sobre o príncipe ideológico, mas que não compreendem o papel que é o que ela pode cumprir, o que ela cumpre, o que poderá vir. E é decidido que eu só tenho a agradecer muito mais para que a gente faça um excelente debate. Não fizemos questão de trazer Érico para ajudar nesse debate, porque é em prestígio essa faculdade que eu preciso dizer que sou oriundo. Eu estudei aqui, eu fiz contábeis aqui nesse prédio, ainda quando venho aqui sempre me bate saudades dos tempos.